Bem-vindo! Capricórnio, obrigado por ouvir sua leitura de 22 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Capricórnio, você tem que viajar com mais frequência ou fazer atividades que tenham a ver com ir a outro lugar, não precisa ser longe. Hoje será um dia especial e mágico para este signo, aproveite todas as boas vibrações que o rodeiam, o seu lema para estes dias, dar amor para receber amor. Hoje você terá uma grande variedade de ocasiões para conhecer pessoas interessantes e cativantes. No caso de ser solteiro ou solteiro, você terá que aproveitar para insistir em uma dessas pessoas. Procure, acima de tudo, ser prudente e levar tudo sob medida. Encontrar um equilíbrio entre cuidar de si mesmo e das pessoas que você ama pode parecer uma batalha perdida esta manhã, já que a lua de câncer se encaixa com Júpiter expansivo, destacando as vastas necessidades daqueles que preenchem seu coração. Felizmente, uma doce conexão entre Mercúrio e Plutão trará algum apoio espiritual, permitindo que você tenha interações significativas, mais breves. Você notará uma mudança de vibração mais tarde hoje à noite quando o sol entrar em virgem, ativando o setor do seu mapa que governa o pensamento e a espiritualidade mais elevados ao longo das próximas quatro semanas, ajudando a elevar suas habilidades psíquicas e habilidades de manifestação. A lua passa o dia em seu setor de parceria, querido Capricórnio, e o que os outros sentem por você pode assumir mais importância para você hoje. Um trigo no Mercúrio-Plutão aprimora suas habilidades de persuasão e oferece boa energia para ler, ouvir, conversar, aprender e absorver informações valiosas. Você pode se sentir inspirado por uma ideia, obter uma nova compreensão de uma situação ou descobrir algo que o empolgue e impacte positivamente projetos futuros. Um novo interesse ou estudo pode estar no horizonte. Você está em uma excelente posição para promover, publicar, aprender ou apresentar suas ideias. Você também é mais ambicioso e focado em estabelecer metas. Este pode ser um bom dia para uma revelação pessoal ou uma conversa honesta. Você pode ficar intrigado com reinos desconhecidos de tópicos e ideias. Você fará um novo começo em sua vida, e isso o encherá de grande satisfação e vigor. Você está pronto para agir para remover todas as barreiras que o impedem de avançar. Sua autoconfiança avassaladora, juntamente com sua capacidade de aproveitar ao máximo seus pontos fortes, garantirão que seus desejos de criatividade e mudança sejam satisfeitos. Haverá muitas pessoas que confiarão em sua ajuda, e você prontamente lhes oferecerá seu apoio de todo o coração. É muito provável que um fracasso passado evolua para um sucesso futuro. A mensagem do mago para você é, a única pessoa no controle de sua vida é você. Você pode realizar todos os seus sonhos, desde que se lembre que tudo depende dos limites que você se impõe. A carta do Eremita indica um tempo de isolamento. Você está tentando organizar seus pensamentos e priorizar seus desejos para colocar seus negócios e assuntos financeiros em ordem. Você sente a necessidade de se retirar temporariamente do mundo para tomar algumas decisões sobre sua carreira e finanças. Sua intenção é refletir sobre determinados assuntos e assim ganhar maturidade e força. Você está tentando aprender com os erros que cometeu no passado para evitar repeti-los no futuro. O período à sua frente pode ser de solidão, mas contribuirá para seu crescimento espiritual e o ajudará a adquirir experiência e sabedoria. Este período de introspecção será de curta duração, mas muito benéfico para o seu desenvolvimento pessoal. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje em dia você pode receber alguma renda adicional, então use a cabeça e tente não se apressar em gastá-la imediatamente. Coloque seu instinto de poupança para trabalhar, pois isso ajuda a adicionar um toque de prosperidade e crescimento a tudo que você toca. Você precisa ser mais compartilhado com as pessoas ao seu redor, embora o dinheiro nunca tenha sido um problema em sua vida que você deva compartilhar. Dê a si mesmo aqueles luxos que você tanto amou, mas que se limitou a fazer. Não se preocupe se sentir que está gastando um pouco mais do que o normal, isso não causará instabilidade financeira. Com a influência de Vênus em seu céu, a sorte financeira deve se manifestar. Sua família poderia dotá-lo de uma generosidade que lhe permitiria, mais cedo do que o esperado, considerar um investimento imobiliário. Você investirá esse valor no melhor de seus interesses e buscará com seu banqueiro os melhores créditos para complementar sua contribuição. As estrelas favorecem quem está no ramo imobiliário ou na construção civil. Este é um bom momento para comprar um imóvel. Uma janela de oportunidade muito curta pode se abrir, onde você pode encontrar um ótimo negócio enquanto procura a casa ou apartamento dos seus sonhos. Os investimentos que você fez neste campo agora darão frutos. Você também pode começar a investir em imóveis hoje com bons resultados. Números da sorte Seus números da sorte para 22 de agosto são 3, 51, 12, 17, 8, 46. Amor diário Quando se trata de um signo do zodíaco que muitas vezes sabe exatamente quem, e o que, eles querem, é você, Capricórnio. Isso ocorre porque seu poderoso regente planetário, Saturno, traz gravidade, potência e praticidade. O clima cósmico de hoje ampliará seus poderes mentais e sua capacidade de se comunicar em um nível ainda mais profundo. Isso ocorre porque nosso mensageiro cósmico, Mercúrio, voará através de sua nona casa solar de sabedoria e se conectará exatamente a você destacando a potência de Plutão que está orbitando nos últimos graus de sua primeira casa solar. Isso lhe dará a capacidade de agir rapidamente por meio de um pedido ao seu parceiro ou a um amante em potencial. Se se trata de amor, hoje é o dia perfeito para você. Você é o melhor e deve mostrar ao seu parceiro sua paixão. O amor está à porta se você é solteiro, então saia e encontre-o. Você terá boa sorte. Você decide comprometer sua solteirice por algo mais sério e isso é bom. Você deve tentar não prometer o que não vai cumprir. Você deve começar a ser honesto com seu parceiro sobre algo que você sabe bem que está escondendo dele. Não importa o quão ruim seja, seu parceiro entenderá e vocês seguirão em frente juntos. Você é o culpado pelas circunstâncias que são assim. Explique e aceite. Só assim você poderá continuar com sua vida. Se você não resistir à influência nefasta do maligno Netuno, tenderá a ver seu cônjuge ou parceiro através do véu da ilusão. Imprudências sentimentais não são raras nesse aspecto. Portanto, se você quiser tomar uma decisão importante, preste atenção aos conselhos de seus amigos ao longo da vida. Se seu coração está livre, conhecer hoje pode revolucionar sua vida. Sempre impaciente, você terá apenas uma ideia em mente, casar. Você fará de tudo para concluir este projeto o mais rápido possível. No trabalho. Novas experiências esperam por você, Capricórnio. Seu senso de capacitação vem de seu desenvolvimento profissional, pois Mercúrio em Virgem faz trigo no complotão retrógrado em seu signo. À medida que você assume mais controle sobre sua transformação, descobrirá que suas oportunidades de avançar em sua carreira podem influenciar positivamente sua autoridade. Sua ambição ficará alinhada com sua jornada profissional, pois o sol também entrará em Virgem hoje. A temporada de Virgem é a sua hora de se organizar ao considerar novas oportunidades para desenvolver seus talentos que o ajudarão a dar passos significativos em sua carreira. Boas notícias! Hoje o convite para um negócio que será muito lucrativo para você provavelmente baterá a sua porta. Você deve encarar essa situação com cautela e paciência, pois o futuro desse negócio dependerá de muitas decisões importantes. É o momento perfeito para dar o pontapé inicial em sua criatividade e seu espírito empreendedor. O céu será benéfico em nível profissional, pois o mestre da sorte, Júpiter, influenciará seu setor de trabalho. Aproveite para ganhar escala, o sucesso estará lá. Se você quiser mudar sua atividade profissional, o dia também será muito bom. Saúde! Boas notícias para a sua saúde se aproximam nos próximos dias. Tudo parece indicar que em termos de saúde tudo correrá bem e você não terá que se preocupar com mais. Tente não passar muito tempo em locais antigênicos ou sob luz solar direta para evitar-se expor a doenças. Com o apoio de Júpiter, tudo deve ficar bem no lado da saúde. Mas você tenderá a somatizar. Um pequeno aborrecimento não vai demorar mais para perturbar o seu sono ou os intestinos. Busque o relaxamento praticando exercícios de relaxamento ou absorvendo a energia do ar livre. Você assumiu uma tarefa enorme com seus objetivos de perda de peso. Hoje, você precisará fazer um esforço extra. Talvez alguém ofereça uma barra de chocolate para você ou comemore com sua junk food favorita. No entanto, você poderá encontrar forças para superar essa tentação facilmente e, uma vez que o faça, seus objetivos serão alcançados em pouco tempo. Família e amigos. Você gosta de evoluir em um ambiente agradável. Então corra para arrumar sua casa porque, em breve, você estará muito preocupado para se dedicar a ela. Peça a toda a sua família para ajudá-lo. Isso contribuirá muito para consolidar o bom entendimento geral. É provável que você faça muita busca pela alma em relação à sua vida amorosa. Você estava usando óculos cor-de-rosa quando julgou seu relacionamento antes, mas agora poderá adotar uma abordagem muito mais sensata e madura do amor. Você chegará a uma ideia clara do que deseja do seu parceiro e do relacionamento e o quanto está disposto a dar a ele. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.